Oi, licença. Positivo, boa tarde. É, boa tarde. Você pode me informar onde tem uma cafeteria com tomada pra eu carregar meu notebook? Ah, sim. Só um minuto. Vou verificar pro senhor. Tá, mas por favor, rápido, porque ele vai descarregar e eu preciso dele. É, o cliente está perguntando se tem alguma cafeteria com a disponibilidade de tomada para o uso de coworking. Aham. Aham, positivo. E aí? Bom, o senhor sabe onde fica a cafeteria? Não, por isso eu vim te perguntar. Certo, o senhor vai pro segundo andar. Tá, segundo andar. Não, perdão. Fica nesse andar. Tá, então é nesse andar. Não quer dizer, o senhor vai descer para o térreo. Ah, entendi. Então o primeiro desce pro térreo, é isso? Não sei, o senhor sabe. Por que não, moça? Precisa carregar logo meu notebook. Só um minuto. É, o cliente está com urgência pra achar... Uma cafeteria com tomada. Uma cafeteria com tomada pra... Pra carregar meu notebook que tá descarregando. Pra carregar o notebook que tá descarregando. Positivo. É, acabei de receber a informação que infelizmente não possuímos nenhuma cafeteria com tomadas aqui no shopping. O quê? Por que você não falou antes? É, o cliente gostaria de saber o porquê não falou antes. Ah, quer saber? Deixa quieto, obrigado por nada. De nada, foi um prazer ajudar.